Olá amigos, sejam muito bem-vindos. Hoje vamos falar sobre um cão, excepcionalmente encantador e leal, que já foi o companheiro de grandes personalidades incluindo alguns presidentes dos Estados Unidos. O Beagle é conhecido por seu amor pelas crianças, e possivelmente, esse seja um dos motivos que os tornou tão populares em todo o mundo. No entanto, é importante ressaltar, que devido ao seu instinto natural, eles têm a tendência a latir muito, e, se deixados sozinhos por muito tempo, podem desenvolver alguns problemas de comportamento. Conheça as vantagens e desvantagens de ter um Beagle. Ao longo desse vídeo, vamos explorar cuidadosamente as características e necessidades dessa raça, analisando sob a perspectiva de uma família comum. É essencial lembrar, que embora algumas desvantagens possam ser consideradas importantes para algumas pessoas, podem não ser para outras, e é por isso que este conteúdo é produzido para fins educativos e de entretenimento. Vantagem número 1. Versatilidade em diversas funções. O Beagle é um cão que se destaca em uma ampla variedade de trabalhos, graças ao seu incrível olfato, que é considerado um dos melhores do mundo canino. Sempre disposto a agradar seu dono, com paciência e dedicação, pode ser treinado para realizar tarefas que ajudem outras pessoas ou sirvam à sociedade de diferentes formas. Seu trabalho original, a caça de lebres e coelhos, tornou-se muito popular, pois os idosos podiam acompanhá-los a cavalo enquanto eles faziam o trabalho de caça. Além disso, desempenham um papel fundamental na detecção de plantas e produtos proibidos, em aeroportos e alfândegas em todo o mundo. A postura tranquila do Beagle, e sua natureza dócil fazem com que as pessoas se sintam mais seguras e relaxadas ao seu redor, facilitando ainda mais o trabalho em diversas situações. Como prova da sua eficiência, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos conta com uma brigada de Beagle especialmente treinados para realizar tarefas de fiscalização. Como cão de terapia, eles são ideais, e também se destacam no trabalho de busca e resgate. E como cães de companhia com a família, desempenham uma função fantástica como companheiros leais e amorosos. Vantagem número 2. Ele é ideal para crianças. O Beagle é um cão de companhia incrível com crianças, por diversas razões. Em primeiro lugar, seu instinto protetor e cuidadoso em relação aos pequenos, faz com que a família confie em deixá-los juntos, brincando e se divertindo. Além disso, sua energia é um ponto a favor, pois eles estão sempre dispostos a brincar incansavelmente, especialmente em brincadeiras que envolvam perseguição. No entanto, é importante que os pais ensinem as crianças a respeitar o cão como um ser vivo. O Beagle adora cheirar tudo ao seu redor, por isso é comum vê-los explorando lugares junto com as crianças. Surpreendentemente, eles tendem a se comunicar melhor com as crianças, que com os adultos, prestando mais atenção às crianças que em pessoas mais velhas da casa. Por terem um alto nível de energia, estão sempre atentos em tudo e todos. Vantagem número 3. Convivência pacífica com outros cães. O Beagle é uma raça excepcionalmente habilidosa, em relação à convivência com outros animais, especialmente cães. Isso se deve ao fato de que historicamente ele caçava em matilhas, tornando-o muito sociável e apto a conviver bem com outros cães, sem apresentar problemas de territorialidade. Essa é uma característica muito importante para os proprietários de pets, tornando o Beagle uma excelente opção para pessoas que já possuem animais de estimação, ou que planejam adquirir outros no futuro. Além disso, o Beagle foi criado originalmente para caçar em grupo, o que significa que a comunicação e a coordenação eram fundamentais para alcançar os objetivos de caça. Essa habilidade foi mantida nos instintos do Beagle, até os dias de hoje, levando o American Kennel Club a classificá-lo como uma raça canina que não apresenta problemas de convivência com outros cães. O Beagle é uma das raças mais populares do mundo, ocupando a sétima posição no ranking. Seu tamanho compacto e outras qualidades, o tornam uma excelente opção para quem vive em espaços reduzidos. Isso permite que o Beagle se adapte facilmente a apartamentos e casas pequenas, desde que receba diariamente os passeios e atividades físicas necessários. Essa adaptabilidade faz do Beagle uma escolha popular em áreas urbanas e cidades de todo o mundo. Além disso, o Beagle é um dos melhores animais de estimação que se pode ter. Sua inteligência, atenção, carinho e senso de diversão o tornam um companheiro excelente para todos os momentos. O Beagle é também altamente apegado às crianças, criando com elas uma conexão muito especial. Em resumo, as principais vantagens do Beagle incluem, a versatilidade em relação a qualquer tipo de trabalho, é ideal para conviver com crianças, habilidade de conviver harmoniosamente com outros animais de estimação, a adaptabilidade em espaços reduzidos, e todas essas qualidades, fazem com que o Beagle seja um dos cães mais populares em todo o mundo. Se você está gostando do nosso vídeo, seria muito legal se puder dar um like para que o YouTube nos recomende para mais pessoas. Isso nos ajudará muito, e ficaremos gratos pelo seu apoio. Inscreva-se aqui no nosso canal, e ative as notificações para receber nossos vídeos semanais. Desvantagem número 1. Propensão à ansiedade de separação. Apesar de ser uma raça muito sociável, e acostumada a viver em grupo, o Beagle tem facilidade de desenvolver ansiedade de separação, o que se torna um problema para pessoas que trabalham longas horas fora de casa. A ansiedade de separação, é um problema comportamental sério que pode levar a excesso de latidos, comportamentos destrutivos, e afetar o bem-estar do cão. Alguns cães mostram sinais de ansiedade, apenas ao perder o contato visual com seus donos, e estudos indicam que 14% dos cães em geral, sofre desse problema. Por isso, é importante considerar cuidadosamente que você terá que se empenhar bastante, no preparo e educação do Beagle ao seu estilo de vida, antes de escolher um como animal de estimação. E lembre-se que qualquer cão pode ser educado. É recomendável sempre, contar com a ajuda de um profissional especialista em comportamento canino, para ajudar na educação e comportamentos do seu cãozinho. Desvantagem número 2 São bem teimosos e arteiros Os Beagles são cães adoráveis e divertidos, mas também podem ser bastante teimosos e arteiros. Eles têm uma personalidade forte, e podem desafiar seus donos quando querem fazer algo que não é permitido. Essa teimosia, pode ser vista em várias situações, como quando estão treinando, quando querem chamar atenção ou quando desejam algo que não podem ter. Eles adoram explorar o mundo ao seu redor, e isso pode levar a comportamentos indesejados, como cavar buracos no quintal, coer móveis ou latir sem motivo. Porém, com paciência e dedicação, é possível ensiná-los a seguir as regras da casa, e ter um bom comportamento. Apesar dessas características, os Beagles são cães adoráveis e muito leais. Se você está pensando em adotar um Beagle, esteja preparado para lidar com sua personalidade teimosa, mas saiba, que com amor, dedicação e cuidado, você terá um amigo fiel e companheiro para toda a vida. Desvantagem número 4 Tem tendência a escapar Essa é uma questão séria, que deve ser considerada, antes de decidir adotar um cão desta raça. Os Beagles são conhecidos por serem curiosos e destemidos, e não hesitarão em fugir se encontrarem uma oportunidade. Eles não podem ver uma porta aberta que já querem sair correndo, seja em casa ou em apartamento. Por isso, é importante ter cuidado e muita atenção. É importante ter em mente, que mesmo que você tome todas as precauções, os Beagles são excelentes cavadores, e podem facilmente cavar um buraco sob uma cerca para escapar. Portanto, é recomendável que a casa onde o Beagle irá morar, tenha uma cerca bem segura, e não tenha lugares onde ele possa escapar facilmente. Além disso, é fundamental proporcionar ao cão, exercícios físicos adequados, e uma rotina enriquecedora, para evitar que ele fique entediado e comece a buscar oportunidades para fugir. Quando bem cuidados e amados, os Beagles podem se tornar excelentes companheiros, mas é preciso estar ciente de todas as suas desvantagens, incluindo a tendência a escapar. Resumindo, algumas das desvantagens do Beagle são. Eles têm propensão à ansiedade de separação, geralmente são bem teimosos e arteiros, têm muita energia e precisam de atividades, e têm tendência a fugir. O que você achou do Beagle? Essa raça é muito mais que apenas um cão divertido e carinhoso, é um companheiro leal que pode trazer muita alegria e amor para a sua vida. Além disso, o Beagle é uma excelente escolha para famílias com crianças, pois pode ajudá-las a desenvolver mais responsabilidades, além de serem uma excelente companhia. Espero que tenham gostado do nosso vídeo, e que possa ter ajudado você a conhecer melhor essa raça maravilhosa. E lembre-se, de que se quiser falar sobre raças, comportamento e adestramento, você também pode nos inscrever. Acompanhe o nosso canal, e veja outros vídeos bem legais.